A Rádio Legal apresenta Clássicos da Música Clássica Neste oitavo programa Clássicos da Música Clássica vamos apresentar a música Aleluia de Endel Vamos ouvi-la com a orquestra dirigida pelo maestro André Rie E agora eu desejo todos o melhor para a sua vida e, claro, muita música Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Amém. 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 Aplausos Acabamos de ouvir a música Aleluia de Endel Com orquestra dirigida pelo maestro André Rieu Até o próximo programa A Rádio Legal apresentou Clássicos na Música Clássica A Rádio Legal apresentou Clássicos na Música Clássica A Rádio Legal apresentou Clássicos na Música Clássica